Pois não? Olá, senhora, gostaria de uma TV por assinatura? Ai, que legal, é da NET? Não, senhora, não é NET. Não, não tem uma rede com fibra óptica e o NAL. Não, não tem o NAL. Não, não tem milhares de títulos pra assistir quando a senhora quiser. É HD, é HD. Não, não tem a maior programação em HD. Mais alguma pergunta constrangedora ou posso ir embora? Se você quer uma NET, assine a NET. NET HD com NAL. A partir de R$ 39,90 ao mês, por três meses. Ligue já!